Boa tarde a todos, sou a Monja Zen Chu da Comunidade Zen Budista e apareceu Amanda junto comigo, assim ó, nos encontramos, né Amanda? Boa tarde. Olá João, Fábio, entraram juntos você. Rose, aqui está, Everton, Tatinenco. Tudo bem, boa tarde menino. Nossa, vocês viram que frio está fazendo. Nossa, que tarde maravilhosa e fria que está fazendo aqui em São Paulo. Bem gostosa, o tempo abriu um pouquinho, mas não temos esse sol de outros dias. Isso como se chama impermanência, clima, tempo, né? Sempre foi assim, só que a gente sempre reclama quando não faz as nossas vontades, né? Temos que aprender a viver com as vontades do planeta, não só as nossas. Muito bom, antropologiza, pessoas entraram, Camila, Teixeira, Lígia. Sejam bem-vindos, Drix, Tranks, Carlota, Fracassi, está aqui, Ivanine. Sejam bem-vindos. Hoje é um domingo, hoje é um domingo espetacular. Vamos ver aqui, já são as 16 horas. Boa tarde a todos, sou a Monja Zenchi da comunidade Zen Budista e tenho alegria imensa de estar com esta turminha da sangra dos petiscos, petiscos Zen. Os petiscos surgiram para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, segunda vez e não conhecem a história dessa pandemia. Eu disse, como eu faço para entrar em contato com as pessoas que não vão conseguir vir aqui? Porque eu tinha duas atividades fixas, todas as semanas. Quintas-feiras, às 20 horas, fazia minha palestra aqui, né? Que eram gravadas e postadas depois no YouTube. E sábado, todos os sábados, às 18 horas, fazia Zen para iniciantes, né? E uma vez por mês, tínhamos o Zazenkay, que se fazia um retiro aqui também. Retiro é para... Esse Zazenkay é retiro de iniciantes. Qualquer um pode fazer, enfim. Só que, de repente, a pandemia disse, acabou. Vocês vão ter que se... tem que encontrar outros jeitos de continuarem divulgando aquilo que vocês faziam. E eu pensei, como vai ser? E eu escutei de um apresentador peruano dizendo que o Instagram era tudo, que ele tinha... Ele tinha conseguido se fazer ouvir. Ele estava reclamando umas coisas lá. Eu digo, ah, eu também quero, né? Que as pessoas me escutem. Será que eu vou aproveitar e comecei assim, sem nenhuma experiência? Eu tinha aqui o meu Instagram. Eu era só para colocar fotinhos dos gatinhos, das cachorrinhas, um selfie meu, mas nada. Então, aos pouquinhos, pensei um pouquinho na ideia e digo, será? Eu terei coragem? Eu tenho coragem, sim. Eu só vou falar daquilo que eu gosto, eu só vou falar daquilo que eu sei. Eu quero compartilhar, porque compartilhar faz bem. E já temos mais de três meses com esses petiscos. Não é bom? Como passa o tempo, continuamos nos renovando, nos conhecendo. Já algumas pessoas, os petiscos, estão em outra... Com atividade do curso das sextas-feiras que estamos fazendo agora, né? Ou seja, assim, como... Centrando atenção nestes momentos no que é mais importante. Não é só a vacina do coronavírus, não é só ter atenção. Claro que sim. É muito importante ter uma vacina, é muito importante a gente se cuidar, estar presente. Mas quem? Quem está nesses momentos? Você está presente em cada momento da sua vida e que a vida... E que todos paramos. Poucas profissões médicas e enfermeiras e o resto ficamos os que não são da área da saúde, de temas muito básicos, digamos assim, manutenção das cidades, da sociedade. Estamos em casinha esperando, mas não, não só, não estamos aí à toa, aproveitamos este tempo para o conhecimento. Usamos o tempo a nosso favor, sem esquecer nunca que nós somos o tempo. E eu lembrei nestes dias, porque morreu uma pessoa, me contaram que estava muito triste de coronavírus, né? Morreu de coronavírus. E o que fazia com essa dor, né? E eu me lembrei, eu tive um irmão. Era meu único irmão. Ele morreu, ele tinha 30 anos. Jovem, bonito e forte. E quando ele morreu, a metade da minha vida foi no caixão com ele, porque crescemos juntos. E as referências, por isso eu digo, quando morre uma pessoa, morre o universo, morre o mundo. O mundo que eu tinha com ele morreu, porque já não tinha... Isso foi quando eu vi que realmente ele tinha morto, percebi o que era a morte. Já nunca mais ia poder fazer uma referência. Ah, você lembra tal coisa quando a gente ia e pegava a manga no pé. Nunca mais, ele nunca mais ia me responder. E eu, será que isso foi verdade? Será nunca ia ter aquela pessoa que esteve comigo e me dissesse, é verdade ou não é verdade? Você está inventando. Ou risse comigo, né? E a dor, só aquele que perde um ser amado, sabe? Aquela dor terrível que você disse, também vou morrer de dor. Dor, saudade, raiva, tudo essa revolta, né? E nós, em Caracas, temos uma montanha. A montanha que todo caraquinho ama. Se chama El Ávila. E eu morava nessa época, muito perto da montanha. E tinha nessa época que se podia fazer várias entradas, né? A gente deixava o carro e tinha umas entradas que subiam diretamente para a montanha. Tinha vários percursos, né? E eu decidi, eu vou, eu não sei por quê. Eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu comecei a ir, o primeiro dia foi às seis da manhã. Porque depois tinha outras atividades, né? E eu estava primeiro muito assustada, estava escuro. Será que dou conta, né? Eu era muito mais jovem, muito mais magra também. Mas será porque a subida era quase uma hora subindo, né? E é uma montanha mesmo. E eu me senti no começo assim como, olha só como estou eu às seis da manhã aqui subindo sozinha. E são as primeiras em acordar. Eu estava com uma lanterninha e já tinha pessoas descendo. Ou seja, foram mais antes. E eu comecei a adiantar o tempo de chegar cada vez mais cedo. Porque tinha menos pessoas e quis experimentar esse nascer do dia na montanha. E uma coisa maravilhosa foi acontecendo. Não foi só atividade física. Eu me curei. Ela curou minha dor. A montanha curou a dor. Era subir, era parar, era respirar. E teve uma coisa muito importante que tem essa montanha lábila. Ela tem seu cheiro. Ela tem um cheiro muito particular. Cheiro de lábila. E esse cheiro me curou. Eu subia todo dia e tinha lugares predeterminados. Onde eu parava, disfarçava que estava olhando a paisagem da cidade. Que vai ficando cada vez mais afastada, né? Era para tomar ar mesmo. Mas eu fazia a cara de que, nossa, que cidade tão bonita. E aí me chegava. Estava rodeada de matos. Chegava uma rajada de vento e trazia toda. Todo o cheiro do ábila. Nesse cheiro estava a vida da montanha. Estavam as inúmeras. Num cheiro tão particular. Que não tinha uma coisa que destacasse mais da outra. Não sei dizer o que seria. Estava formada de toda a vida da montanha. Dos pássaros, das aves, dos riachos, dos mamíferos. Dos mamíferos de duas patinhas que estávamos subindo. Quem sabe o cheiro da montanha misturado com o cheiro da cidade, né? Mas era um cheiro muito gostoso. Ainda. Eu acho que... Passa um spray. E eu sou capaz de reconhecer. Essa montanha que eu subia todos os dias foi uma grande mistura. E mostrou que tem que ser resistente. Tem que ser persistente. E ter resiliência. Que eu falei ontem. Perante a dor, né? Eu poderia ter ficado no meu canto chorando. A dor, com certeza, ia passar. Mas eu não teria conhecido. Não sou essa montanha. Essa montanha que eu via. Minha montanha. Porque eu tive minha montanha e tenho o meu cheiro do Ávila, que não é de mais ninguém. Eu vivi isso. Eu subi essa montanha. Eu vi minhas fraquezas. Eu vi meus medos. Eu vi minha preguiça. Eu quis desistir muitas vezes porque estou na janta. Mas eu continuei subindo a montanha. Todo dia. Foram três meses que eu não faltei um dia. Se chama... Agora não me lembro a entrada. Tem um nome, né? Subia todo dia. Cheguei a subir quase aqui às cinco da manhã de Lanterninha mesmo. Porque estava bem escuro, né? E essa alegria de que eu não estava sozinha. Nem na minha montanha. Nem em o Ávila. Nem na minha dor. Nem como ser humano. Estava rodeada de inúmeros seres. Que aí íamos na montanha todo dia procurando alguma cura. Procurando alguma... Procurando ficar melhor. Ficar bem. Não acho que todo mundo tivesse perdido um irmão. Mas algumas coisas estavam à procura. Saúde. Concentração. Relaxamento. E para todos eles, a montanha tinha uma resposta. E tinha cura. Porque senão a gente não voltava, né? Mas não foi numa vez que eu subi a montanha. Eu descobri. Eu percebi o cheiro dela. Assim, quando entrou, eu estava muito cansada. Eu não estava nem consciente. Nesse momento em que a gente não está. Ou seja, não era que estava. Não sei como explicar. Vazia de intenção. De cansar. Estava tão cansada. E chegou o cheiro e me curou. Eu senti que estava melhor. Mas foram muitos dias de fé. Fé na montanha. Fé na minha montanha. E no cheiro maravilhoso que me chamava todo dia. E eu vi que através dessa subida, através desse desafio, através do cansaço e do dor, tinha um pedacinho que chamávamos a subida do diabo. Imaginem como seria, né? Era uma parede quase vertical. E ela vai subindo, assim, são curvas, né? Tem umas que ficam mais, assim, perigosas. Mas essa eu sempre parava antes. Admirava a paisagem, né? Tomando coragem de novo. E a primeira vez que eu vi, digo, eu não vou conseguir isso. Imagina, é uma parede, é uma vertical. E aprendi que, às vezes, a gente não tem que ver só onde vai chegar, é onde coloca o pé. E isso me ensinou, foi a montanha. Eu chegava e eu já sabia que tinha que era a parede do diabo, a subida do diabo, ou do diabo como se chama, né? Eu simplesmente, eu sabia que era aí. Mas eu pôs um pé, outro pé, e outro pé, e outro pé. E aí chegava e terminava, sem saber praticamente. Eu não ficava desanimada, pensando, ah, tudo isso. Era um pé atrás do outro, a paciência, a fé, resistência, resiliência, perseverança. Não, é isso que a gente nunca pode esquecer. Qual sua montanha? Você já escalou sua montanha? Ela te brindou seu cheiro? É maravilhoso. Cada um de nós tem uma montanha curadora, uma montanha mãe, uma montanha bruxa, uma montanha com o qual é o cheiro da sua montanha. Você percebeu? Você permitiu que ele ajudasse você? Você teve a coragem de não se enxergar lá de fora e dizer, ai, que bonita ela. Eu subi a montanha. De fora é lindíssima. Fale para um caraquinho que não goste, dessa montanha não existe. Uma das coisas mais lindas que há, né? Dezembro, ela quer uns tons vermelhos, porque tem umas florcinhas muito particulares que as pessoas que sofrem de asma ou problemas respiratórios têm pavor, né? Porque dá alergia, produz muita alergia, mas é muito lindo. Mas de fora é uma montanha diferente que quando você está dentro, quando você coloca o pé na montanha, você faz parte dela também. Cada vez que eu subia, colocava meus pés na montanha, ela me modificava, mas eu também modificava a montanha. Minhas pegadas iam mudando o trajeto, né? E nessa troca maravilhosa, eu fui me curando. Fui aprendendo a me conhecer, a reconhecer a alegria da vida nos cantos dos pássaros, nas pessoas que passavam vermelhinhas, felizes, de ter feito esse dever de casa, de se dedicar um momento para eles, né? As outras que estavam receosas, eu reconheci ao longo de três meses todas as etapas com as quais eu estava passando, já tinha passado. O medo das primeiras vezes, que a gente reconhecia não só pelas caras, mas também pelas roupas completamente inapropriadas, porque a gente não sabe o que era. A simplicidade daqueles que já tinham muita familiaridade e levavam o básico só para a montanha, porque o resto era perna e respiração, né? Todo esse universo aí foi produto de uma morte, de uma dor muito intensa. E como eu digo, toda emoção é energia. A gente faz com essa energia o quê? Ficar num canto chorando ou subir uma montanha. Não é bonito? Com tanta violência, com tanto descontente, que agora pessoas com tanta raiva, com tanto medo, com tanta revolta, com tanta dor. Eu não destruí ninguém. É o mais que pode ter quebrado um galinho. Mas é uma transformação que tem que ser boa para todo mundo. É uma transformação absolutamente pacífica, mas que muda realmente a vida de uma pessoa. Eu saí mudada dessa experiência. Foram três meses maravilhosos. E eu, até agora, eu agradeço essa montanha mágica. Não é de Thomas Mann, mas é da Monja Zentiu. Minha montanha, minha montanha mágica, que me curou. O cheiro dela, essa brisa, esse ar. Que era como uma mão afagando e dizendo, está tudo bem. Inspira, expira e continua. Porque o cheiro vai te acompanhar. Enquanto você estiver aqui, eu vou estar com você enquanto estiver aqui. E eu estive. E foi muito bom. Foi muito bonito. Foi muito educativo. Foi muito esportivo. Uma experiência que me marcou. Eu subi no desespero, porque eu não sabia o que fazer. De pequena, eu lembrava que meu pai nos levava, meu irmão e a mim, a subir. Mas eram uns passeios horrorosos. Ou seja, passeios de família. Pai gritando e a gente cansada. E a comida não era... Ai, não tinha lembranças maravilhosas da montanha, que digamos. E depois, quando comecei a ser adolescente, nunca mais subi. Só foi na minha infância. Mas alguma semente, a montanha deixou em mim, que eu não tinha percebido. E nesse momento de muita dor, a plantinha, o pezinho apareceu. Eu digo, e que tal se eu subir essa montanha? Eu fui atrás de minha intuição, de meu desespero, da minha dor, de tudo, da minha incompreensão da morte, da minha revolta perante a morte. E comecei todos os dias, com medo de me dar conta, com medo da escuridão, com medo de mim, com medo da montanha, com medo da morte de meu irmão, de me entender. E aos poucos, os medos foram passando. A dor foi se transformando. Não foi que eu curei, assim, ai, 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 estou rindo. Não, mas foi uma dor que eu consegui olhar, com o olho no olho, e saber que era dor, mas que apesar dessa dor, a vida tinha que continuar. E tudo isso que me ensinou foi a montanha. Com toda a minha dor, os passarinhos nunca deixaram de cantar, as árvores nunca deixaram de flurir, os riachos continuavam, os córregos, continuava a água fluindo, a vida continuava fluindo. E eu entendi que eu tinha, eu era parte disso também, e continuava para frente. Então, em um momento de muita dor, de nunca desesperação, alguma vez você enxergou sua montanha? E se enxergou? Você teve a sabedoria, a coragem de subi-la? Isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. O cheiro da montanha cura. Qual o cheiro dessa montanha? Vão atrás dele. Queria agradecer mais uma vez este dia maravilhoso, neste domingo espetacular, e amanhã nos veremos para outro Petit Cozen, e hoje às 18 horas teremos o quê? Zazen para iniciantes, para os Budas com ou sem montanha, mas eu acho que todos nós temos nossa montanha, só que não percebemos. Obrigada pela companhia e por poder compartilhar uma história muito importante para mim, que me marcou. Espero que seja também boa para você, se motive, se alguém precisar de uma mão, de uma esperança de que é possível transformar a dor mais profunda, sim, para trás da sua montanha. Muito obrigada e nos vemos às 18 horas ou amanhã. Até mais. Bom, bom lanche. Tchau, meninos. Obrigada por tudo. Aqui tem muitas pessoas. Opa, quantas aqui. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.